Vamos lá galera, os caras nem me esperaram, já estamos aqui enfrentando o Dragon Eu que não vou chegar perto desse Dragon, o cara é rápido, ele ataca muito rápido Ah, R, toma aí bobão, e a letra F aqui pra você, chega aqui meu querido, vem aqui Ai, me acertou mesmo, mano ele tá me acertando, Z, 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 acertando o popô Letra R, toma essas várias, nossa batalha é da hora hein, gostei Mano, eu amo batalhar de boss, por mais simples que pareça, acho que é um desafio muito bacana E boss gigante então, miudinho do céu Letra R carregou, toma, toma aí, morreu, morreu Caramba, já tem a contagem pra ele spawnar de novo, muito bom Muito bom, quem falou que não ia conseguir passar o boss, o boss do dragão, quem falou? Hum, tá mentira, deixa eu pegar uns maçãs ali, que eu usei, usei bastante maçã aqui hein Diga-se de passagem, eu nem falei com o cara aqui mano, mas, 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 ah, Gerdan Esqueci de falar com o cara aqui ó E aí, ah, o Silver Chegou a hora, vamos ensinar uma lição pra, ah, esse cara, derrote aquele monstro Mas eu já, já derrotei, cê sabe né E agora, ah mano, como é que eu, esse jogo, devia ver isso aqui né, de novo gente, de novo, foi culpa minha Cheguei, ao invés de já falar com o cara, fui matar o dragão, agora, a tese que é, mate o dragão Mas eu já matei, e o jogo não vê isso Vamos lá de novo, já sei como é que faz Vamos lá, não tenho medo não E esse é o Bobão Ué, eu não tava batendo nele O que que aconteceu com o dragão, véi? Onde o seu, gente? Eita, pera, acordou, acordou Ah, mas eu vou matar, deixa eu derrote o dragão Aí, toma isso aqui ó Eu tenho eu agora hein Aqui ó, não é F, Bobão, Bobão Ai meu sangue Nossa, tá tomando várias hein Matou? Nossa Nossa, sozinho hein Esse especial do F é muito bom Vamos ver lá, vamos falar com o carinho Antes que ele spawna de novo Ele spawna bugado Vamos lá, foi por isso que no final da outra gravação Ele deu aquele, aquele remelexo Vamos ver aqui, vamos ver aqui Nossa senhora, você fez um ótimo trabalho Nossa, uma expressão Não sei se essa é comum, nossa senhora Ah, não Ah, isso tá de graça, né mano Você quer ficar com gracinha? Então toma essa aqui ó Ah, ele saiu Olha lá Tá easy agora hein Vamos isso aqui ó Tá easy, cara De, eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi farmar com a besta Tá fácil mano, matar ele agora Vai me dar dinheiro? Vamos dropar uns dinheirinho aqui, boa Agora vamos sair fora Uau Aposto que você não consegue enfrentar o desafio desbloqueio aí Por quê? Ah tá Você quer que eu mato os carinha aqui? É isso mesmo? Desbloqueio o próximo checkpoint Então essa vai ser a nossa tarefa Cadê o checkpoint? Dá pra olhar pelo mapa Vamos ver aqui, clique Ah mano, é só atravessar a ponte Ah, essa aqui é a ponte Acho que eu já vou chegar pro próximo espaço aqui Hum Olha uma falha aqui Ou será que Acho que eu vou pegar um navio hein Eita caramba, de novo isso aconteceu Ó É alguma coisa de navio? Sabe que negócio no mar? Ou é uma falha do PNG? Eu acho que é uma falha do PNG Como aqui Não tem nada depois do mapa Ou vai aparecer Ou creio eu que eu vou pra algum outro mundo Eu acho que vai ser isso Tô chutando tá gente? Não tenho nem ideia Não sei como é que funciona o jogo Não sei se tem mundos Ou é um mapa corrido assim Igual a alguns jogos Que não tem mundo Então você vai avançando no mapa Você vê ele num todo na tela mesmo Eu acho que aqui se eu cair na água Eu vou morrer Porque não dá pra subir não Às vezes é uma ilha não descoberta Pode ser exatamente Aí vai aparecendo Entendi o que você quer dizer Aí quando você entra nela Ou vê ela Ela começa a aparecer Boa O que são essas bandeiras aqui? Vai ter briga aqui em cima, mano? Vixe Toma aí babão Toma aí babão Ué? Mas você já apareceu de novo, moço? Moça É uma planta Olha Pra farmar aqui, gente Ó Spawna muito rápido Tinha paciência, ó Ó lá Ô jogo Você não prevê isso aqui, não? Se eu tivesse tempo Ó pra farmar Opa Epa 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 Ó lá Ó lá Spawna quase na sequência Dá pra farmar Dormiu ali Dormiu ali Moscou Deixa eu pegar isso aqui Escadinha de boas-vindas Tem alguma coisa secreta aqui, né? Subi Tem alguma coisa aqui Tem que olhar tudo aqui nesse joguinho Tem uns negocinhos secretos que é bem legal Here we go Nível 11 já Desbloqueei o próximo checkpoint Isso aqui tá easy Isso aqui é Posso usar isso aqui? Não, né? Foda, tudo bem, moça? Você de novo? Já conversei com suas amigas ali embaixo Você não devia estar aqui, não? Toma aí, babão Eu tentando atingir o Vai jogar ali embaixo mesmo? Ah, tá Boa Tá bom, Leandro Parece que já tem Ixi, tem um cara pegando fogo ali Já vamos conversar com o cara? Porque senão eu vou lá Faço, executo a tarefa Prove a si mesmo Elimine aqueles monstros Quais? Esse daqui? Opa Quem me acertou? Esse aqui é o que? É um carinha? Pronto, já cheguei no checkpoint Tá pedindo pra matar os monstros? Ah, eu tenho que derrotar Quatro desse Bite Root Bite Root Tem mais ali, ó Mas ele vai spawnar de novo Vamos pegar aqui o algodão Tem alguma coisa ali É um boss É um mini boss aqui, na verdade, né? É aquele que é rápido, né? Nossa, eu preciso matar quatro desses Eu tô num nível muito bom Então não vai ser problema, não Tem uma roleta ali, hein, gente É grátis? Será? Ou o jogo tá com graça de novo? Tô fazendo como se fosse energy, hein? Tô pulando pro lado, pro outro Lado, pro outro Missões concluídas Vamos ver se eu consigo aqui Ah, jogo Eu tô com duas mil Vamos rodar pra ver o que isso vem Vai Vamos rodar Vamos ver Coisa boa Coisa boa, rapaz Peguei uma asa rara Caraca Não tá fazendo isso pra mim Opa, tem alguém pedindo alguma coisa aqui Comprar Comprar o quê? Caramba Será que ele fez isso aí só pra me falar assim Nossa, é bom girar ali? Não sei Vamos ver Asas Peguei uma asa rara Equipar melhor Como é que eu vejo stats? Incomum Ah, posso voar por sete segundos agora Boa E eu posso melhorar ela? Como é que eu faço? Se eu junto asas? Eu preciso entender isso aqui Senão eu já posso upar meus itens aqui Se alguém que estiver assistindo o vídeo Ou a galera da live souber de alguma coisa aqui Vai logo E vê se consegue derrotar os monstros Ué Ô seu bobão Eu já derrotei já o seu Cara chato Cara do caramba Já Oxi Fogado ele, mano Maior do caso do caramba Epa Pensei que você estava estático, menino Eu não vi você, na verdade Calma aí, ó Aqui, ó Aqui é anos de energia Tá vendo como é que tem um Cooldown Pra poder matar os bichos Lá embaixo estava sem Ó, tem alguma coisa ali Bom Seguinte, galera Esta Gameplay vai se encerrar por aqui Já cheguei aqui no próximo checkpoint Tem bastante coisinha pra fazer aqui Gente, pra falar Não apareceu nada Eu não sei se tem a ver esse negócio aqui Ou se é uma falha Algum PNG Tem algum item aqui Na hora de exportar o PNG O pessoal não viu Tá vendo? Parece, tá vendo? Parece, ó Alguma coisa aqui Que emite esse mesmo brilho aqui, ó Já fiz muito isso de errado, já Então tem muita coisa Que deve ter algum boss Tem um outro checkpoint aqui, ó Tem um outro checkpoint aqui E é isso Fica pro próximo vídeo, então, galera Valeu Tchau, tchau